E a nossa comunicação começa agora com mais, com as nossas duas convidadas desta noite, duas criaturas simpaticíssimas e que estão assim galgando um prestígio lindo através de todo o Brasil. São as queridíssimas irmãs Galvão, as irmãs Galvão, sempre queridas, sempre queridas e solicitadas. Muito obrigada. Uma música para todos vocês cantarem conosco, não só aqui do auditório, em casa também. Nós vamos cantar Beijinho Doce. Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele nunca mais amei ninguém Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim E me abraço a verdade O suspiro dobrado e amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Que beijinho doce que beijinho doce que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraço apertado E me abraço apertado e suspiro dobrado e amor sem fim Que beijinho doce que ele tem Depois que beijinho doce que ele tem 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 Se me abraça apertado, suspiro dobrado Que amor é sem fim